Por exemplo, agora tipo, entre os filmemakers tem muito essa coisa do cara vender o lifestyle dele, tá ligado? O cara fazer os vídeos dele, tá com a BM, tá com o carrão e aí... Você acha que o André Pili é essa pegada? Aí você quer me complicar aqui ao vivo, né cara? O que que tem? Cara, eu conheço o André, eu acho ele um cara muito talentoso, eu gosto muito do trabalho dele e eu não acho que ele é nessa pegada, eu acho que ele é um cara que é um privilegiado, que teve uma possibilidade de ter muito acesso a muitas coisas e eu acho que ele faz o tipo de conteúdo que ele acredita, velho. Tanto que ele já mudou tantas vezes e já fez tantas coisas e vejo a galera falando e eu acho que ele é muito mais ser a cara do cometa do que o rabo. Ele é o cara que puxa a galera pra copiar ele. Eu já vi muita gente copiando ele e ele fazendo o que ele acredita, o que ele quer, tá ligado? Então assim, eu não acho, cara, eu acho que ele é um cara que... Ele sabe muito bem o que ele faz, ele se vende muito bem, ele é um cara extremamente inteligente e ele consegue estar nos lugares que ele quer, fazendo as coisas que ele quer e ele meio que caga pra número, porque se ele fosse esse cara, com a possibilidade que ele tem, com o privilégio que ele tem, aonde ele mora, com a grana que ele tem, ele poderia ostentar pra caralho. Eu não acho que ele é isso. Eu acho que assim, é o cara... Eu não acho que o André gera conteúdo porque ele viu um gringo fazendo e ele copia. O que me incomoda um pouco na nossa galera, assim, nem na nossa galera, dos brasileiros, assim, é quando você vê que o cara tá fazendo um conteúdo igualzinho do gringo, tá ligado? Tipo o Sun Colder, por exemplo, que é um cara que eu acho muito foda. Aí o cara criou aquela magia dele, de como fazer os vídeos dele, de como fazer as coisas dele. Aí você vê um monte de canal brasileiro, o cara fazendo exatamente igual. E aí sai um vídeo novo do Sun Colder de helicóptero, mostrando a tatuagem, filmando em primeira pessoa e o pezinho assim, eu já fico contando. Falo, mano, vai demorar 15 dias, vai ter três vídeos igual. E vai vídeo igual, tá ligado? Falo, mano, vai demorar 15 dias, vai ter três vídeos igual.